Música Você despedaçou meu coração Dando a ele gratidão Dessa paixão Do amor Você feriu e zumbou Você feriu e depois Socorro Muito amor É de mim Só a ela Moura tantas cartas Jura de amor Ao lado dela Tantas frases te dão Tantas frases te dão Tantas frases te dão Tantas frases te dão De ganhar outro coração Ela Espedaçou meu Mais uma vez estou na solidão Mais uma vez em teu perdão Mais uma vez em teu amor É uma vez você irte Ou você irteus Ou você irteus Ou você irteus Legenda Adriana Zanotto